Representante Família Matibian, Francisco Ximenez Atetem, Francisco Atetem, mas que Família Matibian senti triste, tamo Francisco Nudarema I, nebe considerado mati o COVID-19, no halote asimiter o COVID-19, laanesang Matibian Armindo, nebe halote usi familia, tuir familia ni hakara. Maibé Francisco Atetem, Família Matibian Francisco Nian, submeti badesezan guverno, o de cumpri protokolü Ministerio Saudi, o Organisam Mundial Saudi, ne duni wangira Matibian completa, o natinan lima, o alo nilarang, Família sefotifilafali restus mortais, wadihalo timuris fatin tuir kultura Matibian Nian. Tuir kita kultura Itanian, Partai Aminusi Baukau, mati anesane, tambah Matibian ni uana in rua, idah hamutu ko nyaman agar ia salah sitosang, idah wambotne, ihneela. Momento ba, tuir delosne, Partai Kultura, ni uan mane, ni familia, ten kefo ultim omenazimane inang, mai beidane mos, la acontece, tambah, ten kakurubba decisão, o protocolo, Ministerio Saudi, nea. Tambah idanemaka, ia fatinu vamo, simteru foum, negala, simteru foum, a primeira vez, a coi, Francisca Gamay nabah, iha buburlarang, iha, tempuh idanesane, iya saan ida lorun, roto liubah, di afiar katak, emaruma se matekarik, matepakovit, se laqo itan nabah, tambah, anesan dao, Armindo Borges, aqo itan, familia lot. Então, Francisca, se imesa ki nabah, negala, tamida neba, koi nao suzere, rekomendaba, a governo, para belekarik, salo ser ku anida neba, para animar a bele sama, negala, ser ku anida. Então, salo a situação simu e dané, amutu cofamilha, arimos aduarimos nha cruz, o ensama de vintan ba, taulina e funan, amutu coferar amutu co salo a situação. Coordenador Força-Tarefa, Prevenção, Mitigação, Surto COVID-19, Rui Maria de Araúzo, Louva, Dispunibilidade, Família Matibiang Nian, Odebele, Expressa, Sirene e Lamentação, Konba, Processo, Funebre, Nebehalau, Ambulance, A área se lorengira que deba. AmI classe equipe técnica, Nabea serviço et na terreno, Ami mos aproveita a oportunidade de te ne, Hatoa desculpa ba familia, Ami compreende familia ni ni America M navy, Âm lamentaçãonz, Hanesan ser ni porta voz ngonja até te ana, Cristo naber sor裡, Nabea ou hin hateta, conaba Atu celebra ni Care ayuda, occang lidar, As questões devem ser fechadas com as aspectos da cultura, onde estão todos os títulos, todos os títulos e todos os títulos, e todos os procedimentos devem ser fechados. Mas hoje, a gente espera que a gente possa obter os esforços, e que a gente possa obter os esforços, e a gente possa obter os esforços, mas a gente vai repetir as lacunas que faltam ser fechadas com as aspectos, usos e costumes de cultura, e a gente não se sente. A gente vai se esforço da nossa, a nossa nação, e respeitando a cultura e os usos, os costumes, a gente. Portanto, aqui, a gente pode ter uma troca de impressão, concordância com a minha família e a minha família, e a nossa amém, a nossa esperança, a nossa famílias. A famílias é uma espécie, e a nossa família que Deus nos mantém, A gente tem um trabalho relacionado com a gente, e a gente tem uma experiência nessa. A gente tem um trabalho que trabalha com o procedimento que é digno da perspectiva da cultura. Nós reconhecemos isso, e a gente tem que repetir o erro. Obrigado.